E aí, tudo bem? Esse vídeo faz parte da minha MD10 no Rainbow Six Seed Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição Pra que você possa ver em que rank eu amo cair Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários E mais um aviso aqui todo dia, a partir das 11 horas da manhã Eu tô ao vivo na twitch.tv.patife O link tá aí também na descrição E a essa hora eu devo estar ao vivo, então cola lá Porque eu tô jogando com pessoas do chat O pessoal tá fechando squad comigo pra jogar as rankers Tá sendo bem legal Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv.patife Onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã Agora fica com o vídeo, que tá irado Para, Chromecast é 150 conto, mano Ah, e daí, mano? Ah, eu gastei 4 reais na batata Tá bom Não, mas tá bem, porra É um negócio que você ganha e faz a diferença É que eu acho que sabe o que é da hora ganhar? É da hora ganhar coisa que você não compraria, tá ligado? Tipo, então, mano, você gastaria 150 conto, mano? É da hora ganhar 100 milhões de reais, mano Mas é, isso não acontece, mano Na realidade, as pessoas não ganham milhões de reais Olha o Driz, o Driz, o jogador do bicho aí, ó Pior que eu já nem lembro mais como funciona, mano Eu lembro que tinha cabeça Ander, meu? E aí tinha mais 5 jogos embaixo A cabeça eram só 2 números E aí tinha mais cinco jogos que eles saíam Cinco no mundo E não existe uma grande organização Do jogo do bicho, né? O que existe são esses carinha apostador Que faz os livrinhos, marca lá e entrega os prêmios, né? De acordo com a região Então O jogo do bicho acho que é um só por região E aí eu lembro, mano Que tava um motoqueiro que ele era Colombiano lá pra pegar o i-jogo Ele passava de moto Com uma pochete E eu acho que ele saia recolhendo o jogo Na cidade inteira, tá ligado? E deve ir pra um lugar só que é onde acontece o jogo Cara, olha eu explanando Esquema dos bicheiros Foi uma aí, bicheirada Puxa boa Ai, perdi meu drone Lá no fundo, hein Cuidado a porta Olha esse cara, velho Deitado, mano Lá na tove menor, velho Tá ficando gigante e agressivo Capa, 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 capa Ai Sai do Freezer, o Vigil Vigil, desceu o Freezer Vigil no Freezer e o outro não se injectava Ai, safado Pulo a ligação, ele saiu do Freezer Saiu do Freezer, ele saiu Tinha uma ligação pra esquerda Saiu do Freezer, Hard Saiu do Freezer Tá aqui, tá aqui Tá onde? Pode Uma vez ganhei um sorteio do Instagram Uma loja de eletrônicas O prêmio era um cupom de 10% de desconto Não tinha dinheiro pro resto do produto Ah, uma vez eu ganhei o material de inglês Numa escola de inglês É, uma vez eu ganhei um curso Eu cheguei lá e tinha que pagar É, eu também, eu também Foi exatamente isso Ah, você ganhou o material Ah não É, tá aqui ó Uma bolsa Pra de estudo Já sai com estágio Aí chegava lá 12 vezes e 600 reais A bolsa é muito foda É, eu ganhei Eu não lembro se eu ganhei Eu ganhei o curso Tinha que pagar o material Aí eu fui lá e tipo O material era 80 mil reais Ah, então tá bom Fora quando chamavam pra estágio Aí você chegava lá Era pra vender curso Nossa, nossa Ah, vai, tem um estágio aqui Aí eu Mano, eu fiquei muito triste A primeira vez Eu não sabia dessa porra, né A minha mãe já sabia Porque a minha irmã já tinha caído Nesse golpe um monte de vezes E daí me ligaram Eu tinha, sei lá, uns 15 anos Não, porque tem um estágio aqui De TI, não sei o que Estamos interessados no André Não sei o que Aí eu mal empolgado Dois dias antes Mal ansioso, né, mano Meu primeiro emprego, caralho Puta baitizão Cheguei lá pra vender curso Cara, eu sabe o que fazia muito E essa é real Eu fazia aquelas pesquisas paga Eu era cadastrado Numa agência de pesquisa E aí tipo assim Oi, João Então, tem uma pesquisa de suco Pra fazer Ah, beleza Só que olha Pra participar Precisa ser casado Tudo bem Aí tipo Tipo, eles criavam um personagem Pra fazer as pesquisas Era mó bom Tipo, ajuda de custo Sei lá Tipo, 150 conto Tá ligado Aí eu fazia várias, mano Fazia várias Não tava uma graninha com essa porra Era nice Só que aí Tipo, tinha que mentir Aí eu odiava mentir Fazia os personagens Aí eu via e mexe Eu estragava o plano Fica que mentir É, tipo assim Ela falava Ah, olha Pra participar dessa pesquisa João Você tem que ser casado Tá ligado É, tinha a porta Tinha avançada Aqui Tem um no corredor Na porta da direita Também Um Jäger E qual da torrinha aqui? Ah, mano Segundo andar Lá em cima No arsenal Matei o Vigil ali Tô recuando Vou girar Não, foi o Vigil não Não foi o Vigil não Não foi o Vigil? Apareceu o Vigil Direita Vigil matou na da torre O cara é lá em cima O cara botou o escudo Agora na esquerda Tava a torre em cima Ou o Hard? É isso? É, ela me matou atrás 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 de tu Naquela janela Avançou na porta esquerda Avançou na esquerda Esquerda? Esquerda ou direita? Avançou na esquerda Avançou na esquerda Era o Smoke Não, ele voltou Ele tá atrás do escudo Voltou? Não vai, não leva aí Ana não Que eu joguei o bagulho Vai Tá aqui atrás do escudo Aqui ainda Tá avançando Tá avançando Tá avançando Eu maluco na esquerda do Pilar Quebrou o drone Tem Pilar? Tem Mas tem um cara avançado aqui também Na esquerda É, tem um SD abre Não tem como fazer nada Eu sei Tá bom, recuado Eu vou Eu vou tirar o SD Eu tiro o SD pra tomar Ah, ele matou dessa janela aí Da tua frente O SD ataca A esquerda Ele tava na garagem O maluco falou Tirei o escudo Tirei o escudo Ele tá ali ainda Ele jogou mais um smoke Tentar dar uma volta por cima Operação, isso aí Tem um cara Que não vai passar A torre ainda, eu acho Tá, ele tá reforçando Liga Fechou aqui, mano Já avancei azul Ah, mano Tô recarregando Saliando a mira Ai, e um ligação Um freezer, um ligação E um saliando a mira Me enrosquei muito, velho Basta minha mira Olha isso, cara Eu não vi o cara na minha mira Tu vai abrir a torre? Você pode ser? Eu vou... Ué, ué, ué Ué Bugou Bugou o que, cara? Todos os personagens Estão liberados Sim Os caras tão falando Que o... Que tá em manutenção Agora o Rainbow Viu aqui no chat Ué, eu não vi nada No Twitter do Rainbow Se que são, velho Para agora Oito minutos a manutenção Quando a gente acabar a partida Já acabou a manutenção Você tá bugado o personagem Você vai tentar pegar o Ace ali Não conseguir É, o cara de Blackbeard Eu não quei bugou Tá em manutenção Escolhi eu sozinho Ziguiriguidum Ó, valeu Quem falou do cara no Discord aí Já bani, mano O maluco spamou lá Pegou um vírus Tá rolando esse vírus do Discord aí Mandar mensagem pra todo mundo O que? O cara fica mandando pra todo mundo A mesma mensagem em inglês Uau, eu testei isso aqui Me assustou Ah, agora eu morro Eles estão marcando o Torre Tá, eles estão avançados lá 10 segundos Dig, dig, dig Vai ter pique na Torre 5 segundos pra inserção É em que tá na Torre É o Kestor? Sei lá Ele deu um tiro pela janela lá de cima Pra cá pra baixo E acertou do lado do meu drone Quase de estrela Uau Beleza Tem na Torre Lá na Torre é o maior Tem Tomou tiro Terceiro andar Terceiro andar Tá aqui Kestor A gente tá usado aí Ninguém tem pra quebrar isso aqui Kits, consegue quebrar esse Kestor pra mim? Eu marco a porta pra tu Vocês acharam uma bomba Trocando Guys, alguém cruza comigo no topo da Torre aqui Tá na porta Tentei, tentei Lá em cima Tem um em cima e embaixo Tá atrás do Belich aqui O Drill Eu tô aqui em cima Ah, mano Ah, me pegou atrás do Belich Me secou a torre Nossa, os caras são muito doentes Jogando, velho Na moral Tem cara na Torre ainda, mano Dois Vai pro lado ou não? Ai Agora vai pular dois correndo Caralho 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 É, esse cara ia entrar na Torre É Torre debaixo o cara, tá, mano É, eu fui tentar jogar o Spike, Fox Eu queria jogar, ai Eu queria jogar o Spike E ir atrás da Belich E ir na Liga E depois eu ia small-cup Fazer a entry Nossa Senhor Esse maluco no open Esses caras jogaram Smap a defesa, guys Vambora Abaixo, né? Abaixo Abaixo Fazer o pássaro de raios Alguém quer fazer o moque avançado ali ou eu faço Jäger? Se fizessem... Tá sem mute, hein? Pra fechar os bagulho Hum, ficou sem mute, hein, pessoal Mas é bem, tem caído ali Without mute Proteja as bombas Qual a nata? Estação de furo no local Esse aí já voltou, mano? O meu não chegou a cair, não A gente entrou na parte da manutenção Preparada Quero não ter que ter a manutenção Cinco e contando Aumentar vigilante fogo Aumentar vigilante fogo Aumentar vigilante fogo Os inimigos têm os ativadores Tudo pronto Cono ok Mantém a distância da linha de fogo do FCA Coloquei a bênção Quebrou o escudo aqui, velho Ah, tá principal, principal, principal Rushou, rushou o principal Tá aqui, tá aqui, já vamos estar no principal, mano Deitei um Precisa Pode pagar Tem uma aqui, tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui Abrindo a nossa conta do Freezer Fizer Freezer tem um Alguém caiu na meluza e no azul, mano Ah, o cara sabe Tá o Ace ai no Freezer Tem Freezer, tem Freezer Mano, do Freezer meteu o pé, velho. Tinha uma escada e um sapão. Mas não, ele tá no cantinho, lá na direita. Ele não consegue me finalizar, não. Então o cara acho que ela... Ok? 13, tenta colar num negocinho de cura aí que você se lembra. Tem aí. Tá no pilar, tá no pilar. Tá no pilar, tá no pilar. Fala no pilar. Pilar último. Ai... Vai, 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 vai. Avançou o corredor, corredor. Morre não, morre não, morre não. Que eu tô meado. É o kit, é o kit. Ah, ele tá dentro do Freezer. Passou pro Freezer. Tinha que ele tá no corredor. Ah, ele pegou o boost da... Da plantana. Ah, mano... O desativador de bombas foi instalado com êxito. Que isso? Que isso? É? Tinha ping, será? Será? Não. Não. Ué? Puxa o cara, né mano? Hum... 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 Agora a melusa você destrói no tiro, guys Ela, quando você toma, ela abre assim, ó E você pode dar um tirinho no meio que ela cai Eu dei mole, na verdade eu não posso ficar repetindo em posição Eu tô com delay, mas por ser pouco delay, mano Os caras ainda sabem onde eu tô, tá ligado? Eles têm noção de onde eu tô Tipo, a não ser que seja aqui que eu não tomo de jeito nenhum Escamação PC, nerd É um nerd costureiro Cadê esse drone? Aumentar vigilância de bombas Os inimigos têm o desativador Três, tem um drone aqui, ó Se você quiser pegar Onde? Ping Outro drone, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Rádio inoperante Eu canto dessa boa Já tava lançando animal aí, mano Consegue olhar a câmera aqui? Drone do Flores Tem drone ali, eles tão dronando animal Alguém consegue olhar o drone do animal? A câmera? Ó, avançando animal Vai entrar animal agora Entrou, entrou? Entrou, entrou Entrou, entrou Tá na porta do animal de água Ah, mano, olha esse cara, velho Tá aberto, aberto Ah, janela guys Janela guys Tem janela também Na cano branca Ah, os caras sabem tudo, velho Missão em risco Desativador de bombas habilitado É, mano É o bicho, é o bicho Vou te devorar Esse cara era muito bom, mano Esse cara era muito bom mesmo Mas quando os caras estão avançando assim Não dá pra... Os 20 segundos de delay fazem muita diferença Mas aquele primeiro round a gente rasgou, né, mano Nossa Não fizemos nada Nada, nada, nada Se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum dos episódios da nossa MD10 É nóis Tamo junto Sovão